Eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver Todos mandando desse jeito Tão bonito com essa galera cantando Quando eu chego numa festa Quero ver sua alegria Uma festa como esta Vai até raiar o dia Cante e dança a noite inteira Não quero ninguém parado Nesse forrozão gostoso Todo mundo contagiado Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver No que vai dar Eu quero ver esta galera balançar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver Todos mandando desse jeito Tão bonito com essa galera cantando Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver todos mandando Desse jeito tão bonito com essa galera cantando Me sinto muito à vontade cantando este forrazão Parece uma epidemia que contagia o povão Todos cantando e dançando Este refrão pode crer Todos dançando e cantando Este refrão eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver o que vai dar Eu quero ver esta galera balançar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver todos mandando Desse jeito tão bonito com essa galera cantando Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esta galera remexer Eu quero ver, eu quero ver o que vai dar Eu quero ver esta galera balançar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver essa galera remexer Eu quero ver, eu quero ver todos mandando Desse jeito tão bonito com essa galera cantando